Música Fala aí galera, canal Caveira Games Como o canal do Caveira Games não é apenas de games ou Clash of France como era antes É um canal também de informação Então hoje vamos fazer um vídeo diferente Um vídeo sobre como baixar vídeos do Youtube Vou ensinar pra vocês uma maneira fácil de baixar vídeos do Youtube Tanto no seu celular como no seu computador O primeiro passo seria você estar acessando o Youtube Não por aquele aplicativo do Youtube Mas sim pelo seu navegador Você acessa o Youtube pelo seu navegador Deixa ele carregar aqui Tá aí, já carregamos Tá aí aqui o meu canal Caveira Games, quem quiser se inscreve aí Vídeos recomendados aqui pra mim Da galera Vamos ver esse vídeo aqui Do Edu O canal do Edu aqui Vamos pegar esse vídeo aqui como exemplo Então a gente põe no vídeo Certo galera Deixa ele dar uma carregada aqui Você vai carregando O que que a gente faz Nós vamos abrir uma nova guia Nessa nova guia A gente vai acessar o site Que chama www.baixartube.com.br Simples, fácil de baixar Você não vai precisar baixar nenhum tipo De aplicativo para o seu celular Ou algum programa para o seu computador Você vai fazer tudo direto Pelo seu navegador Sem complicações Então a gente vai voltar aqui no vídeo Por que que eu falo pra gente Abrir o vídeo por aqui Pelo navegador e não pelo aplicativo Porque a gente vai ter acesso a essa parte A gente vai poder copiar Aqui, olha lá Copiado para a área de transferência Pra poder copiar O endereço do vídeo Então com esse endereço A gente vai voltar Ao baixar Tube E vai colar Esse endereço aqui E vai clicar em Baixar Quando a gente clicar em baixar Ele vai fazer ali Olha lá essa parte, olha lá Aguarde quando o seu download Está sendo carregado Então ele está carregando o download Olha lá 50% Isso toda vez que você fizer Vai acontecer Caso acontecer algum erro De diferente É que alguns vídeos Pode ser que sejam bloqueados Você não conseguir nem baixar por aqui Então procure os vídeos Não de canais muito top De vídeos musicais Por exemplo De canais muito tops Com direitos autorais Porque talvez eles Conseguem bloquear Alguns vídeos eu não consegui baixar Então eu deixo essa dica pra vocês Se vocês querem o vídeo Procure vídeo que alguém divulgou Seria mais fácil A gente já clicou aqui em Fazer o download Vamos aguardar Olha lá Fazendo o download O download já começou Está vendo lá em cima Você vai poder acompanhar o progresso De como está O download Aí galera Esperei até Concluir aí O download O download está concluído Como vocês podem ver Eu baixei um vídeo lá Do canal do Edu O Mario SuperDude Fazendo um vídeo sobre Super Mario Maker Vamos lá ver Se baixou mesmo o vídeo E dá pra rodar Certo? Vou fazer uma coisa Pra vocês ver aqui Que o vídeo realmente roda Sem internet Vou desligar Wi-Fi aqui Do meu aparelho Certo? Agora eu vou lá Na Na Parte de vídeos Aqui do celular Pra mostrar pra vocês Já vim aqui a parte Onde ficam os vídeos Aí galera Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tidim Falou o Edu E galera Seguimos Estamos aqui Certo? Então é isso aí galera Se vocês gostar Do vídeo Deixa o like Uma dica pra vocês De como baixar vídeo Direto do YouTube Às vezes você quer baixar os vídeos E assistir depois Quando você estiver offline Então fica essa dica O pessoal gosta muito De baixar Quando é vídeo de música Que eu sei Eu já Eu tenho muitos vídeos De música Aqui abaixo Pra poder assistir Depois Quando você está Sem internet Quando você está Offline Beleza? Eu espero que vocês gostem Logo mais Eu vou fazer Mais dicas Aqui no canal De como você Tá baixando Alguns aplicativos Que você não encontra Algumas dicas Pra vocês Beleza? Então eu deixo Um abraço Pra vocês E se vocês Conseguir baixar Os vídeos Aí Por favor Fortaleça Com o like Aí o canal E se inscreve Que mais pra frente Vai ter Dicas Tops Pra vocês Beleza? Falou